E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, vocês sabem que eu comprei minha moto nova, a Z1000 Eu comprei ela uns dias atrás aí, muita gente gostou da Z1000 E mano, hoje eu preciso fazer um vídeo tentando empinar com ela Eu não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, mas enfim, vamos tentar Afinal, tentar não paga nada, não é mesmo? Eu preciso aprender a dar uns graus com ela, mas tem que ser hoje, por quê? Porque eu tô indo viajar pra Alemanha Isso mesmo, eu tô indo viajar pra Alemanha em um evento da Onifootball Pra quem não conhece, a Onifootball é o melhor aplicativo que tem aí pra você ficar conectado no mundo do futebol E esse evento vai estar acontecendo na Alemanha, na cidade de Berlim Vai ter um campeonato de FIFA e eu vou estar participando junto com mais 15 youtubers do mundo E durante essa viagem, eu vou estar gravando tudo pra vocês Bom, tô muito ansioso, vai ser muito legal Afinal, a experiência, mano, com certeza vai ser sensacional O lugar mais longe que eu fui foi em Orlando, vocês estão ligados Vamos ver se eu vou conseguir postar os vídeos dessa viagem em tempo real pra vocês No especial Alemanha Bom, agora, meu amigo, vamos fazer o seguinte Vamos pegar a nossa Z1000 Vamos sair daqui de casa e vamos chamá-la no grau Vamos ver se a gente vai conseguir empinar com a Z1000 E hoje eu quero fazer um vídeo aqui pra tentar descobrir se eu sei empinar com a Z1000 Porque com a XJ eu não tô bom igual era antes, tá ligado? Ó o corte, ó o corte do viaduto, hein? Nossa, que corte lindo, maravilhoso Meu Deus Aqui tá de Z1000 O negócio aqui é a top da Z1000 Aqui é de 142 cavalos Vocês viu que você chama ali o negócio já Ela já, já rebita na mãozinha já, né? Já sobe o negócio Tomar cuidado aqui que aqui temos um radarzinho Né? Um radarzinho aqui de 70 km Tá 60, tá de boa Problema com uma aceleradinha aqui Aí eu pulo pra 100 km Aí você passa no radar sem querer Pode dar ruim Ó o negócio, mano Sai louco Embalado, né? Lembra que eu falei pra vocês Num vídeo da XT660 Falei que eu não tava conseguindo empinar Porque tinha que empinar muito devagar E aqui também, né? Vocês tão vendo, né? Que pra ela subir tem que tá Tem que tá, tipo Tem que tá correndo, tá ligado? Vamos virar na ruazinha dessa aqui Ah não, achei que já tinha entrado aqui Mas agora vamos desse lado Vamos dar uma entradinha aqui Nessa rua aqui, ó Pra nós dar um rolê no bairro aqui, tá ligado? Porque é Se não, não dá pra nós dar uma chamadinha, né? Aqui Muito trânsito Ixi, não pode fazer isso Tá, mano Mas daí é complicado, né? Só no acelerador, vocês viram? Só no acelerador A bichinha sobe também Mas ela é diferente da MT Ela sobe mais na primeira, né? E na hora que você tá, tipo Mais devagar, sabe? Quando você tá mais devagar Mais de reto Ó Quero ver eu não subir, papai Negócio sobe Negócio sobe Nossa Já dá umas cortadas de giro monstro, né, mano? O negócio dá umas cortadas de giro muito louco Você é louco Um corte de giro lindo de ouvir, tá ligado? Lindo mesmo de ouvir Ó, vocês viram que ela já subiu na chamadinha, né? No acelerador, galera, em segunda ela não sobe igual a MT Pra subir tem que usar a embreagem, tá ligado? Tem que dar o famoso VRAP Esse VRAP aqui, tá ligado? Tem que dar esse VRAP, senão ela não sobe, tá ligado? Porque eu chamei no VRAP, ela já veio no peito Mas daí é na embreagem, né? E eu acho que eu consigo empinar 10.000 C, rapaziada Detalhe, vocês viram que no painel dela? É... Funciona da seguinte forma Tem aqui o... Tem esses de 1, 2, 3 mil giro E ele marca nesse painelzinho Acima de 4 mil giro, ele marca no de cima Olha lá Olha lá Sétimo giro lá E se cortar, ele marca no vermelho Olha Ficou vermelho ali, olha Viu? Ficou vermelho o negócio Sinistro, né, tio? É grato 10.000, tio Ah, moleque, aqui dá pra nós ficar bom no grau, hein? Dá pra nós ficar monstro no grau com essa moto Que razão, misera Sonho de consumo, né, mano? Cê é louco, tio Que moto top, mano Que moto louca Queria agradecer mesmo de coração Todo mundo que acompanha meu canal Que me ajuda A fazer esse sonho aqui ser realidade Porque, mano, sem vocês nada disso seria possível Nesse canal do YouTube aqui É um canal mais pancado dos loucos da cabeça mesmo Não tem conversa, tá ligado? Essa moto aqui ainda vai trolar as interesseiras com ela bastante ainda Quero já deixar um vídeo no jeito só pra isso, tá ligado? Não sei se dá pra ver no espelho, mas olha lá a cara de mal da moto, mano Cara de mal, tá ligado? Ela tem cara de brava Ela tem cara de tipo assim Excuse me Estou pensando Respeite-me Tá ligado? É muito chavosa, né? E acelera, mas vai que vai também, né? Segura, papai Segura, filho Acelera, chama no grau Chama no grau mesmo Isso, ainda consigo empinar de moto Vocês viram que eu tenho que trocar a marcha ali Porque senão ela vem de uma vez E ela por ser pesadona Subir de uma vez Acho que é meio difícil de voltar, né, mano? Tem que chamar na secundinha da vida Olha Chegou a patinar o pneu, hein? É isso, hein, ladrão? Chegou a fazer sítio O bagulho é bruto mesmo, mano É mil, parceiro É mil Mil bagulho é diferente, mano É diferente, mano Tem que pegar a mãe de dormir ela, né, mano? Só que tem aquele lance do ABS Que diz que tem que tomar bastante cuidado Que o ABS pode Tipo Não segurar tão bem Na hora que o grau estiver muito alto, sabe? E tem gente que vira pra trás Por causa disso Então Se tem gente que vira pra trás Nós também podemos virar Se tem gente que vira pra trás Nós também podemos virar, não é mesmo? Também pode dar ruim pra nós Você é louco o bagulho, mano E se escapou Se escapou Porque a moto Tá demais, hein, tio Tá demais que se escape aqui, mano Se escapou que vem na moto Meu Deus é Deus Multiplay aqui, hein E aí, vocês acham que nós devemos colocar o original aqui Ou é que deixa do jeito que tá, mesmo? Eu acho que esse pá tem que deixar do jeito que tá, né, mano? Essa roça aqui Ai, 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 ai Eu acho que eu tô empinando melhor do que eu tava empinando de MT, mano Eu empino melhor do que eu empinava de MT O que vocês acham? Você é louco, Deidão Olha, eu gravei Um quebra-mola aqui Do nada Ali na frente tem outro Dois quebra-mola Um atrás do outro Londrina, cidade dos quebra-mola É, Brawl, filho Na diagonal Uh, uh, uh Agora, hum Nessa senhora Quero ver não empinar Quero ver não empinar Com um traboio desse O negócio é brutão Ah, eu parei bem no sol Devia ter parado um pouquinho pra trás, mano O freio da moto Parece que, tipo Que deu uma comida ali, mano Parece que esquentou o disco Quando esquenta o disco O freio dá uma falhada, sabe? É, mais ou menos isso E, ó, camisetinha aqui, ó Tão conseguindo ver ali, ó No espelho? Dá aquela passadinha lá No nosso site, hein, galera No primeiro link da descrição Tá o site loja021.com.br Vai lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Agora, meu amigo E lembrando aí Que logo, logo Vai estar começando Uma série nova Aqui no canal Que é o Especial Alemanha Que eu vou estar indo viajar, né, mano Com a ONIFOOTBOL Vou estar indo viajar Lá no evento Que vai ter em Berlim Na Alemanha Isso mesmo Vou estar indo pra Alemanha, doido Quem diria, hein? Quem diria, Mike 021? Alemanha, hein, filho? Não saia da zona leste? Vamos tentar filmar tudo Nessa viagem pra vocês Tá ligado? Vamos ver se a gente Traz um daily vlog bacana De como que vai ser O nossos dias Lá na Alemanha É... Vamos ver se dá pra fazer Uns testes drives Muito loucos lá, né Porque fora do Brasil Mano, vocês estão ligados Só nave, né, tio? Só nave fora do Brasil Não tem conversa Fora do Brasil É só naveira E comenta aí abaixo Pra ver o que vocês estão achando Da experiência aqui com a Z1000 O que vocês estão achando dela Acho que essa moto aqui É a moto ideal mesmo pra mim Mike 021 Comenta aí abaixo Que eu vou estar de olho Em todos os comentários Beleza, galera? Não esquece de deixar Esse comentário É, Brau, filho Quem diria, Mike? Quem diria, Z1000? Nessa senhora Olha o ronco disso, rapaziada Vou colocar o escape original aqui Nem é pau, eu acho, hein? Acho que não vi lá, não, hein? Você é doido, tipo Olha isso Causando Vai que o carro dá pra amor Causando, vai que o carro dá pra amor Chama O negócio, mano Você é louco É absurdo, velho Tá absurdo isso aqui Viu? Até agora Só que eu tô com uma cruel dúvida Aqui no rolê também, né, mano? E aí eu tô achando Que a MT Era mais forte, tá ligado? A MT tinha uma arrancada Assim e tal Agora, tipo Eu não sei se Se é porque a MT Era muito leve à frente também, né? Você vê que as embeu Pra empinar Você vê que o motor Tá fazendo uma força, mano Porque o negócio É pesado, tá ligado? Ela é pesadona E você vê Que a moto tá fazendo uma força, entendeu? Agora a MT Já não tinha essa força, né? Por isso que Subia tão fácil daquele jeito E outra que o motor Do negócio era 850 cilindrada Mas, sei lá Parece um leão Já chamadinha ali de leve Começar a chamar A bicha mais no peito, né? Corte pra novinha É um corte, né, mano? Mila não aguenta, né, mano? Mila merece ouvir um cortezinho de giro, tá ligado? Dezebil É, merece, mano Corte giro é a coisa mais linda do mundo Você é doido? Você ouve, você fica Oh my God Que sumo lindo Você fica mais ou menos desse jeito, parceiro O bagulho é É sério, meu Loucura Vamos dar uma outra chamadinha Ó, quero ver não, hein? Quero ver não, hein? Ó, quero ver não Eita, pega O negócio subiu, hein? É, isso aqui Nós vamos aprender a empinar rapidinho, mano O problema é se desaprender a empinar de XJ de novo Aí não dá Daqui a pouco Vou ter que comprar uma moto do Grau pra mim Sabe as motos do Grau? Você não vai aprender, tá ligado? É, então Tem umas ruas do Grau Aqui em Londrina Um monte de gente vai lá empinar Pros amigos meus Tá em motos do Grau Os caras empinam pra caramba, tá ligado? Ah, eu compro o meu voo E empino junto Né, né? Vai empinar junto com os caras É, bom Quem sabe, mano Fica bom mesmo no negócio Bom de verdade É Ó, a luzinha vermelha A luzinha vermelha Só nos dois últimos ali Da temperatura Do giro ali, mano Os dois últimos Então pra chegar na luzinha vermelha do painel Você tem que dar uma acelerada Mais forte, né? Podia ser um amarelinho, né? No meio ali e tal Depois fica vermelho Fica laranja Mais escuro e tal Não branco assim Só branco, né? Olha aí Falando aqui Já dou no meio fio Já tomo um ralo e rola Ali na calçada Eu vou fazer o seguinte, galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe Carimba o dedo no like Que é muito importante Comenta aí abaixo O que você tá achando Da nova moto De 7 milhões de inscritos Que eu comentei pra vocês Falei pra vocês Que a gente ia trocar de moto Quando a gente chegasse A 7 milhões E aqui está A nossa nova moto Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui